Estou falado há muitos dados em mim. Por quê? Porque o mercado entrou. Ele bateu no mercado e ele quer fazer o porto Brasil. Então, todo mundo quer saber o que é o porto. Só que, sobre o porto, o que ele é? Ele é um porto concentrador, é um porto de transporte. Tá? Qual a perspectiva de um mercado? Por que isso? Economia e sinergia do ajuste. Quantas pessoas te perguntam, será que o Brasil vai poder ser um porto solidário? Será que nós temos essa capacidade? Linhas de navegação. Anduélica tem 300 linhas de navegação a 800 destinos. Grandes implantações, tendo que ter profundidade, calados, para poder pegar naquilo como Rima Maesk, Shinsei Loen, ou Seisei Plan. E poder direcionar toda a casa, poder transmitir com estúdios e custos. E tudo isso é grátis ao quê? Ao contâneo. Foi John Macau, lá do Cielandre, em décadas 50, que ficou por isso. Ficou por isso. Estas formas são por quê? Rotetan e Hong Kong, são os dois maiores sobreportes. 85% da carga que passa nesses dois portes, vão para outros continentes. Eles viram dinheiro levando palmas para outras pessoas. Rotetan trabalha com mercados de 600 milhões de consumidores. E Hong Kong, é o maior mercado consumidor, a China. Também recorre o sistema. Hong Kong se dividiu em três temas. Primeiro, o Mundial, que parte... Opa! Deu dinheiro. O Mundial tem que ter probabilidade de que faz só os melhores milhos para os portes. Depois vem o Regional, que faz só um continente à sua costa. O maior desse é o porto de Los Angeles na costa é o paciente da América. E o subregional, que é o porto para a parte do Equador. O suave é o maior sentido disso. Recebe por ano 680 navios, só para fazer cada ocasião. Se o senhor perceber, a parte da área do Equador, só tem dois grandes portes. O Paraíso e o Dubai. A costa-leste, dos anos que eu falei. Os cinco maiores portes do mundo estão na asa, porque o maior detrás dos consumidores está na asa. A concorrência é enorme, e o maior general é um dos portos. E quando tenta-se sobressai, porque pegando o rio Reno, ele consegue levar carga até a Suíça, até a Hungria. Então esse é o dano diferencial desse porto. Será que o nosso país vai poder ter? Será? Quando será? Veja a questão. Levou todos os navios durante os anos. Por isso que ele se deve ficar lá. Navio grande. Por que essa fregada? Porque o que é o mercado? No meu caso, eu quero a sinergia. Será que o Brasil vai conseguir isso? Olha o louco. Cadê o trem? Não tem trem. Não tem ferrovia. A minha máquina tem. Para nós não podermos ter um propósito, nós temos que ter uma sinergia logística. Cotubiário, ferroviário, marítimo e aeroviário. E o lagustra, mentina, não tem jeito. Pong, encontro em Montaernão, sobe o pote. Separa a sala, um pedaço pescuário, um pedaço pescuário. Qual é o maior pote da Ásia? Qual é o maior pote da Ásia? Qual é o pessoal? Hong Kong. Hong Kong. Desse lado, qual mora o pote da Europa? Rocker, dão. Pessoal, não foi forte? Qual é o maior pote da Ásia? Patricão Antônio, americano, o Pé-Nascaja, o interior e tal. Los Angeles. Aeeeeeeeee! Sabe que Los Angeles é forte? Para dar linha dela. A Union, a grande estrada de ferro, fazendo uma carga alfa. Eu disse que os senhores vão a cochila, é que na próxima aula, para nós possamos discutir se o laguste tem capacidade e cultura em poder ver o novo pote. O material deixa claro, vai poder colocar a emoção de vocês para fora. Obrigado e boa noite.